Música Estamos de volta e vamos mostrar para você um pouquinho mais desse carnaval Música Tainara é representante de Evaldo Oeste A altura 1 metro e 70 Música 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 Tainara passa 56 quilos Música 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 Dezoito anos Música 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 Cintura 73 Falsado 38 Vanessa é de Joaçaba A altura da Vanessa 1 metro e 76 Ela pesa 67 quilos Quadril 101 Custo 90 37 Natural de Joaçaba Estou aqui com o Paulo, ele que é proprietário da Academia Vita e Saúde Tudo bem, Paulo? Tudo bem Está uma noite muito gostosa aqui Fui convidado para ser jurado da Raí do Carnaval de 2010 E dez aqui de Joaçaba Estou muito orgulhoso por isso Sete meninas muito bonitas Foi muito difícil escolher E parabéns também Pela inovação Dessa apresentação da Escola da Rainha Uma maneira bem democrática aqui na praça O que já deu para sentir o clima do Carnaval E o que vai ser o Carnaval esse ano Vai ser os melhores carnavais de todos os tempos agora em 2010 Você que é recheado de mulheres bonitas na Academia E agora aqui com as bonitas candidatas também O que não pode faltar para avaliar nas candidatas da Rainha do Carnaval 2010? Na questão de julgar hoje, na questão de jurado Tinha vários itens para você analisar Não era somente a beleza Então como eu trabalho como personal trainer Eu trabalho mais no belo Na parte estética das pessoas As meninas estavam bem, assim, digamos Com esses quesitos Mas teve mais a questão da simpatia Da maneira que se comportou com o público Na questão também de expressão corporal Então são vários quesitos Que uma rainha vai ter que ter Para apresentar Para apresentação do Joaçaba No caso Vai ser o rei bom e a rainha Que vai fazer a apresentação do Carnaval Joaçaba Então não é só a questão beleza É muito samba no pé É essa maneira de se apresentar Para o povo De fazer com que as pessoas venham Fazer a brincadeira carnavalesca Tá certo Muito obrigado, Paulo Parabéns E boa sorte Obrigado, obrigado Parabéns Luiz Durini Sim Difícil a escolha da rainha? Olha, eu creio que Não seja tão difícil Porque todas as candidatas Demonstraram, assim, aquela paixão Por Carnaval Assim como todos nós estamos aqui Mas eu creio que Para elas É um momento Bastante Como pode ser importante Até porque Representar um evento Do tamanho Que já é o Carnaval Joaçaba É uma responsabilidade grande Mas difícil eu não considerei Eu considerei Um pouco árduo Porque eram todas Candidatas com excelente potencial E sem contar Que você está carregando A responsabilidade De ser o primeiro júri A escolher Daqui para frente Através de concurso Exatamente Eu achei isso Uma iniciativa Muito democrática Da parte da liga Até mesmo Porque antes Elas eram indicadas Não? E agora Com essa Eu acho que isso vira mais Uma democracia Todas que querem Podem se inscrever Vira concorrer E quem sabe Ganhar o concurso Obrigado Nada O Balissamba Vamos juntos O Balissamba é amor, paixão E aí O Balissamba é amor, paixão Energia que irradia Um brilho intenso Luz de inspiração E o que tem? Faz pulsar meu coração O Balissamba é amor, paixão E aí Energia que irradia Um brilho intenso, luz de inspiração Vai repulsar meu coração Do caos, do clarão Iluminou a escuridão O universo transformou E fez o homem suprir minha criação Prometeu o fogo E a chama acendeu Descolhou no infinito Deixando mais bonito Esse mundo de meu Deus E a terra quanta riqueza tem para nos dar Os cegos, estrelas, brilham em noites de luar Uma tela em aquarela Pro artista em espira O desejo de criar é fundamental É a força da alquimia no meu carnaval Como é que está a preparação para o carnaval, as escolas? Não, estamos trabalhando dentro do cronograma Estabelecido pelo carnavalesco Jorge E agora estamos na reta final praticamente A fase de acabamentos, ajustes, né? Parte elétrica das alegorias As alas já estão 100% finalizadas Então está tudo tranquilo, esperando o grande dia O tema da escola esse ano? Energia elemental A força da alquimia no carnaval Essa é a energia que a Vale Samba traz para a avenida todo ano Como é de praxe A Vale Samba vai entrar com muita garra Muita emoção Trazendo esse desejo de criar Que está nela desde o nascimento Há 31 anos atrás Então a Vale Samba vem mostrando essa energia humana A energia da vida, a criação do mundo Uma grande energia mesmo E a Aleluia E a gente fica lá